Estamos chegando. Agora. Clube. Clube do Caipirão. Abrindo o baú da música sertaneja. O programa do Madão. Aô, compadre, comadre, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos. Com você, Luiz Henrique Pelícia. O Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessor e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus estamos chegando. Igual fumaça das queimadas de agosto, que o vento sopra e leva pra qualquer lugar. Música Eu venho vindo de outras terras bem distante, nesse tornilho eu acabei de chegar. A minha vida é uma estrada boiadeira, muita boeira tenho sempre que enfrentar. Toco o berrante conduzindo uma boiada, mas a saudade é uma espora afiada, que em meu peito vive sempre a machucar. Música Oh, vai murgindo pela estrada, que bonito é essa boiada, que bonito é essa boiada, passo lendo no estradão. Música Oh, vamos nessa estrada adiante, sobre o toque de um berrante, nas quebradas do sertão. Se a minha sorte descambar na sertania, Música Terei saudade dos meus tempos de erbião, Posso dizer que é grande o privilégio, Eu fazer parte da história do sertão, Comendo arroz do sistema carreteio, A velha guampa bebo água do grotão, Se por acaso estropear o meu cavalo, E o destino conseguir me dar um piado, Eu vou-me embora, mas cumpri minha missão. Música Oh, vai murgindo pela estrada, Música Oh, vai murgindo pela estrada, Oh, vai murgindo pela estrada, Oh, vai murgindo pela estrada, Música Oh, vai murgindo pela estrada, Música Oh, vai murgindo pela estrada, 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 Música Oh, vai murgindo pela estrada, Nas quebradas do sertão Sucesso com Goiânia e Paranaense A vida de um boiadeiro abrindo com chave de ouro O nosso Clube do Caipirão Clube do Caipirão Despertando você para mais um dia Opa, que maravilha Mais uma vez, seja muito bem-vindo, compadre Bem-vinda com mais ao nosso Clube do Caipirão Edição especial sempre junto com você A Juju já foi ajeitar um cafezinho Para nós, o Luquinha está ali separando Mais umas modas e nós vamos juntos Recordando os grandes momentos da nossa música Sertaneja e a moda por aqui Não para! Clube do Caipirão O programa do modão Vamos ver uma hora Dancente das antigas aí, humorísticas Da moda caipira, com compadre Moreira, a dança cumprida Num baile que eu tive saudava a mulher E o homem que tinha ficava de pé Com o fio no colo pra lá e pra cá Dava o que podia pra não ver chorar Dorme menino, dorme meu bem Mamãe tá dançando, mas logo ela vem Dorme menino, dorme meu bem Cochila um pouquinho que eu durmo também Mais um safoneiro que nunca parava E o homem num canto assim resmungava Que dança cumprida que não tem mais fim E a minha mulher não tem dó de mim Dorme menino, dorme meu bem Mamãe tá dançando, mas logo ela vem Dorme menino, dorme meu bem Cochila um pouquinho que eu durmo também Num baile que eu tive saudava a mulher E o homem que tinha ficava de pé Com o fio no colo pra lá e pra cá Dava o que podia pra não ver chorar Dorme menino, dorme meu bem Mamãe tá dançando, mas logo ela vem Dorme menino, dorme meu bem Cochila um pouquinho que eu durmo também Mas um safoneiro que nunca parava E o homem num canto assim resmungava Que dança cumprida que não tem mais fim E a minha mulher não tem dó de mim Dorme menino, dorme meu bem Mamãe tá dançando, mas logo ela vem Dorme menino, dorme meu bem Cochila um pouquinho que eu durmo também Dorme menino, dorme meu bem Mamãe tá dançando, mas logo ela vem Dorme menino, dorme meu bem Cochila um pouquinho que eu durmo também O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Naquela igreja foi garimpo e sacristão Leiloeiro foi leilão Afilhado e padrinho Naquela igreja eu fui festa, fui festeiro Camelô e barraqueiro Fui sapeca, fui santinho Naquela igreja eu nasci, batizei Eu cresci, me crispei Fiz primeira comunhão Naquela igreja nos bons tempos de menino Ao ouvir tocar o sino Eu chorava de emoção Brim, 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 blam Brim, blam, brim, blam Parecia que os sinos só tocavam para mim Brim, 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 blam Brim, blam, brim, blam Parecia que os sinos só tocavam para mim Naquela igreja no Natal e Ano Novo Esperava junto ao povo Ver chegar Papai Noel Me trazendo enguriado numa esteira Um carrinho de madeira Um barquinho de papel Naquela igreja afastada da cidade Era só felicidade No dia que eu me casei Os meus sinos repicavam de alegria No mais lindo dos meus dias Quando a ela eu me entreguei Brim, 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 blam Brim, blam, brim, blam Parecia que os sinos só tocavam para mim Brim, 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 blam Brim, blam, brim, blam Parecia que os sinos só tocavam para mim Naquela igreja hoje está fazendo um ano E voltei ali chorando E voltei ali chorando Pra mais triste despedida E assisti aquela derradeira missa Que o padre celebrava Junto da minha querida Naquela igreja eu saí desesperado Pelo mundo fui jogado Caminhando sempre ao léu Só esperando que Deus faça Só esperando que Deus faça a minha hora Junto de Nossa Senhora Eu encontro ela no céu Brim, 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 brim Moda boa demais, a gente ouviu Ainda tem muitos sucessos pra gente curtir Ô compadre, comadre, vamos tomar um café Ô Juju, põe um cafezão pra nós aqui, Juju Aí, ó, café doçado com rapadura No sistema antigo É bom demais, é saudável, né? Café gordo, sustançoso, como diz o caboclo Ê, vamos apreciando um café E ouvindo moda sertaneja A tradição conserva a história Clube do Caipirão É moda de carreira, é moda de porção É moda que toca o coração Um boiadeiro sem alma Quando uma cruz encontrava Pela beira dos caminhos Com desprezo ele arrancava Se encontrasse vela acesa Sorrindo ele apagava Jogava o cavalo em cima Com uma cruz estraçalhava Uma noite numa estrada Uma cruz ele encontrou Quando tentou arrancar No braço da cruz pegou Aquela cruz de madeira E um homem se transformou Oh, voltou dentro da noite Em sua frente ficou Oh, voltou dentro da noite Filho, não pratiquei isso mais Você tentou arrancar a cruz do seu próprio pai Porque aqui eu morri Há muitos anos atrás Na palma de sua mão Meu nome gravado vai O boiadeiro de susto caiu no chão desmaiado Acordou no outro dia Acordou no outro dia Acordou no outro dia Pensou que tinha sonhado Mas chorou arrependido Quando ele viu confirmado Na palma de sua mão O nome do pai gravado O nome do pai gravado E aquele boiadeiro que não tinha religião Esse dia em diante mudou de opinião Para a alma do seu pai Ele faz sua oração E se encontra uma cruz Rezando o pé de perdão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Falando benço, Caipirão Ouçou, você lembra dessa moda aqui, ó? Quantas léguas me encontro de ti Quantas léguas me encontro de ti Quanta dor eu sinto agora Hora de base, hein? E essa? Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Pendrive de modão no estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Para você ouvir na hora que quiser Matando saudade Fódigo diário dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Clube do Caipirão Já já tem mais moda Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão Já estamos de volta com o Clube do Caipirão Maior programa sertanejo raiz do rádio Clube O clube da música sertaneja Clube do Caipirão Clube do Caipirão No jeito dia de pescaria Essa é com Cacique e Pajé Levanto logo cedinho Em dia de pescaria Tomo meu café quentinho Pra encarar a brisa fria Vou pela estrada batida A passarada subia Levo a traia e a matula Só volto no fim do dia A natureza é minha E eu sou da natureza Tenho tudo o que preciso Minha vida é uma beleza Esse pedaço de chão É a minha maior riqueza Chego na beira do rio Ainda a raiar do dia Não uso rede nem barco Nem tarrafa ou armadilha Uma vara e uma pinga Faz a minha alegria Só Deus e a natureza Eu tenho por companhia A natureza A natureza é minha E eu sou da natureza Tenho tudo o que preciso Minha vida é uma beleza Esse pedaço de chão É a minha maior riqueza Aqui eu não tenho pressa Não existe correria Eu sou um bicho do mato Sou matuto sem quantia Se o povo da cidade Não vier pra cá Não vier pra cá um dia Não vai chegar por aqui Essa tal de pandemia A natureza é minha E eu sou da natureza Tenho tudo o que preciso Minha vida é uma beleza Esse pedaço de chão É a minha maior riqueza O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Aí sim é sucesso Só moda boa Pra você aqui no programa E eu tô vendo aqui Muitos pedidos musicais Se a música é boa A gente toca pra você No estado da Bahia Este fato é verdadeiro De volta pra sua terra Vinha vindo um boiadeiro Quase morrendo de fome Mesmo trazendo dinheiro Ainda estava distante Do seu estadão mineiro Na casinha de um baiano O boiadeiro foi chegando Bateu palma no terreiro O baiano atendeu Mandou o peão descer Filharadas do baiano Saíram pra conhecer Tinha uma filha moça Mais linda que a flor do IP Aquela beleza pura Dava gosto a gente ver Rebatendo pó da estrada O peão pediu pousada E comida pra comer E comida pra comer O baiano foi dizendo Propeão sinceramente Há tempo Há tempo que nós não vê O que comer Na nossa frente A fome que está deixando Os meus filhinhos doentes A seca por estes lados Tem acabado com a gente Pra encerrar a nossa prosa Se tiver dinheiro Posa Com minha filha inocente A proposta do baiano Quase matou o mineiro Jogou a goiaca na mesa Daí todo o meu dinheiro Pegue tudo se quiser Sem luxo meu companheiro Pode fazer uma compra Pra comer o ano inteiro Menina ficou tristonha Quase morta de vergonha Chorava em desespero O peão montou no burro Já foi dando a despedida Ninguém deve aproveitar De um coitado sem saída Sua filha pode ter Um bom futuro na vida Dinheiro e eu ganho mais Lá botando nesta liga Deus que perdoe você Ninguém deve se perder Por um prato de comida As raridades da música caipira Você só ouve aqui No Clube do Caipirão Falango benço, caipirão Ouçou? Você lembra dessa moda aqui, ó? Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Fora de base, hein? E essa? Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD1899643387 Pendrive de modão no estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Fódigo de área 1899643387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Aí, se você acha que já ouviu tudo Lembra dessa moda aqui, ó? O masca de viajante Quando em meu rancho parou Era um corpo bom de papo Brincalhão e gozador Conhecido na região Por tudo nós morador Vendia tudo barato Pro povo mais sofredor Roupas feitas e latarias Safado e bijuterias Foi o que ele me ofertou Me vendeu de tudo Me vendeu de tudo um pouco Conforme se combinou Pra velha comprei vestido Pros meninos cobertor Pra mim um terno de linho Três camisa e um gravador Comprei dois par de sapato Três panela e um torrador Comprei dois par de botinas Comprei brinco Comprei brinco Quero que cumpra o seu Volto na data marcada Receber o que é meu Eu preparei Eu preparei o calote Vou mostrar pra esse coiote Como se ferra um judeu Morar na cidade grande Sempre foi o que sonhei Cheguei Cheguei numa imobiliária Uma casa eu aluguei Vim embora pra cidade E notícias não deixei Quis dar o golpe do vigário Mas foi nele que eu entrei Eu fiquei quase maluco A casa era do turco Que vergonha que eu passei Você está ouvindo Clube do Caipirão Eu morei numa fazenda Que mais teia não havia Era uma furrada em serra Que de serração fria Só depois de nove horas Que o sol aparecia E pra onde a gente olhava Só montanhas que se via Lá pras bandas do poente Como sufocava a gente Quando a tardinha morria O lugar era assombrado Minha mãe sempre dizia Que certas horas da noite Que hoje em dia Que hoje em dia do seu via Era uma iaia Era uma iaia tão triste Que no quintal se expandia Minha mãe ao lembrar disso Ela contem-se alegria Não tinha vizinho perto Não tinha vizinho perto Vejam que lugar de zero E nós só Deus que sabia Que hoje em dia Que hoje em dia Não tinha vizinho Não tinha vizinho Não tinha vizinho Não tinha vizinho Lembro-me bem Como era Oivado dessas pés Na solidão se perdia Eu ainda era criança Quase pra nada servia Mas virava doze e meia Na enxada todo dia O meu joguinho de maia Era o que mais me pedia Até que meus pais mudaram Não era assim que eu vivia Hoje eu moro na cidade Mas me porto com saudade Minha velha moradia Ei modão de arrepiar hein Que moda boa a gente ouviu Já já tem mais sucesso Se liga na programação Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Pelo rádio Pela internet O negócio é defender As tradições de nossa terra Com as músicas Que marcaram época Bom dia Clube O clube da música sertaneja Clube do Caipirão Tomada bem antiga Do fundo do baú Que a gente vai recordar agora Com Raul Torres e Florêncio Do lado que o vento vai Lembra dessa? Música Adeus morena eu vou Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço bênção do meu Pai Me fizeram judiação É coisa que não se faz Adeus morena eu vou Adeus eu vou pro sertão de Goiás Na passagem da porteira Quem acha um lenço é meu Que me caiu da Que me caiu da Argibeira Ai ai Com o pulo que o macho deu Na passagem da porteira Quem acha um lenço é meu Que me caiu da Argibeira Ai ai Com o pulo que o macho deu Adeus morena eu vou Adeus morena eu vou Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço bênção do meu Pai Me fizeram judiação É coisa que não se faz Adeus morena eu vou Boadeiros eu vou pro sertão de Goiás Quando de ti me apartei No riacho da alegria Tantos meus olhos choravam Ai ai Como o riacho corria Quando de ti me apartei No riacho da alegria Tantos meus olhos choravam Vai ai Como o riacho corria Maravilah É isso só No riacho da alegria A única tempura Adeus morena, eu vou, do lado que o vento vai, amanhã muito cedinho, peço bênção do meu Pai, me fizeram judiação, é coisa que não se faz, Adeus morena, eu vou, adeus, eu vou pro sertão de Goiás. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Balango benço, Caipirão. Ô, senhor, você lembra dessa moda aqui, ó? Lá no bairro onde moro, não tem água empanada, mas tem uma pica d'água onde arrumo namorada. Mora de base, hein? E essa? Obrigado meu estado, eu te amo sem igual. Sinto bem por ser goiana, não nego meu natural. Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão. Manda mensagem no WhatsApp, ddd18996431387. Pendrive de modão, no estilo do Caipirão. Peça o seu agora mesmo e guarde as lembranças musicais pra você ouvir na hora que quiser, matando saudade. Ó, o sertanejão classe A é aqui. Presta atenção nessa moda. Você sabe que eu te amo tanto e não tem jeito. Me acostumei até com seus defeitos pra não te perder. Me sinto preso em liberdade, dono de minhas vontades. Meu coração só aprendeu a te querer. Ao seu lado eu me sinto um rei, um mandarim. Eu sou você e você e você e você sou eu em mim. Em cada novo amanhecer, eu vou te amar cada vez mais. Você desenha meu destino em seus lençóis. Foi bom demais te conhecer. Foi bom demais, agora eu posso dizer que sou feliz. Ninguém no mundo faz o amor tão gostoso como a gente faz. Foi bom demais te conhecer, foi bom demais. O amor não tem hora marcada e não tem preço. Eu vivia pela vida sem endereço, as distraídas. Agora meu itinerário é só você. Você me ganhou pra você e eu te ganhei também. Aqui o errado se transforma em certo. E o mal é bem. Eu gostei gostar de você e você gostou gostar de mim. Quando a gente ama pra valer, é mesmo assim. Foi bom demais te conhecer, foi bom demais. Agora eu posso dizer que sou feliz. Ninguém no mundo faz o amor tão gostoso como a gente faz. Foi bom demais te conhecer, foi bom demais. Foi bom demais te conhecer, foi bom demais. Foi bom demais te conhecer, foi bom demais. É sucesso, hein? É quanta música boa. Muitas participações eu vejo aqui no Zap Zap. Tá bombando. Tem sucesso em cima de sucesso. E vamos ouvir mais um. Ô! Construí uma casinha simplesinha, aconchegante, uma gracinha pra eu e ela morar. No alicerce eu caprichei no cimento, reforcei pra que o vento não consiga derrubar. As paredes eu pintei de amarela, portas, tramelas e janelas, foi pintada de marrom. No telhado coloquei telha de barro, a garagem é só pra um carro, um alemã, cabe um fuscão. Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até calo na mão. Não sou engenheiro, arquiteto, a verdade, mas foi na simplicidade. Num bairrinho da cidade, construí nossa mansão. O chão de taco feito de madeira velha, tem um trato, faz ideia, não dá nem pra descrever. Uma sala, uma cozinha, apertadinha no quarto, só cabe a cama e o bercinho do bebê. No quintal fiz uma horta caprichada, dia e noite é regada pra verdura não escolher. Não tem riqueza, mas não falta o pão na mesa, se pra alguém isso é pobreza, vou ser pobre até morrer. Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até calo na mão. Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade. Num bairrinho da cidade, construí nossa mansão. Quem gostou da nossa casa iria faz barulho! Marcos Paulo e Marcelo! Churrasqueira eu não fiz, porque já tinha tudo escrito na cabeça, cada coisa em seu lugar. Com amor eu fiz um fogãozinho a lenha, caprichei bem no forninho pra um bolinho de fubá. Essa é a nossa casa preferida, meu castelo, minha vida, presente do meu senhor. Uma obra por Deus muito abençoada, quarenta metros de casa, mais quilômetros de amor. Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até calo na mão. Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade. Num bairrinho da cidade, construí nossa mansão. Pra encerrar eu vou falar da alegria que eu senti naquele dia, vendo ela toda formada. Lembro de cada tijolo assentado e do suor derramado em cada canto da casa. Foram anos de laputa e de luta, economizando tudo, juntei e vendi latinha. Mas nosso sonho tá mais que realizado, valeu o rio chorado pra ver hoje ela prontinha. Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até calo na mão. Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade. Num bairrinho da cidade, construí nossa mansão. Essa é a casinha que um dia eu sonhei, trabalhei de sol a sol, deu até calo na mão. Não sou engenheiro, arquiteto, é verdade, mas foi na simplicidade. Num bairrinho da cidade, construí nossa mansão. Clube do Caipirão Bem meus amigos, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Clube do Caipirão. Agradecendo você pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Fique com Deus, com ele eu também vou indo, até mais. Você ouviu! Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão